O Salão da Associação Cultural e Recreativa de Carvalhos de Figueiretos esteve completamente lutado com cerca de uma centena de pessoas naquele que foi o primeiro passo para a resolução de um problema de décadas, a requalificação da Estrada Nacional 110 e respectiva envolvente desde São Lourenço até à Rotunda para a Zona Industrial de Tomar. Para além da maior segurança que será conferida a peões, com a colocação de passeios, a obra irá adotar aquele troço com água e saneamento, iluminação, gás, entre outros serviços. Estima-se que esteja em causa um investimento na ordem dos 9 milhões de euros e pretende-se que o projeto se comece a transformar em realidade no primeiro semestre de 2025. A ERTE se marcou presença nesta apresentação e falou com Hugo Cristóvão, presidente da Câmara de Tomar, que apontou agora para a necessidade de chegar a acordo com os diferentes proprietários dos terrenos intervencionados, desde logo para evitar as expropriações litigiosas. Melhor dizendo, e para ser muito claro, não se pense que, infelizmente, que vamos entrar em obra amanhã, não é? Portanto, há aqui vários passos ainda a fazer. Isto é uma caminhada, uma caminhada longa, mas que nós estamos a fazer com persistência, que não queremos perder, portanto, velocidade, mas há ainda realmente vários passos a dar. Este é um passo que achámos importante fazer, portanto, uma apresentação à comunidade, que no fundo antecede um contacto mais personalizado, que depois vamos, entretanto, iniciar com, nomeadamente, os proprietários que são confinantes com a via, porque neste momento já estão identificados, portanto, em cada parcela, qual é a porção dessa parcela que vai ser preciso expropriar, sendo que o expropriar é o processo, mas pode ser naturalmente a bem, por acordo, é o que mais desejamos e, infelizmente, é o que quase sempre tem acontecido nas várias obras que temos feito. Se não for possível a bem, pois, então, há um processo de expropriação, enfim, por outras vias, mas, portanto, há esse processo que é preciso fazer. Em alguns casos, será apenas uma pequena parcela de terreno, poderá haver situações, vai haver, com certeza, situações em que será necessário também demolir alguns muros, fazer algumas, e, portanto, e, naturalmente, depois o município assume a reconstrução do muro, desse muro, no local, depois, apropriado, naturalmente, na cota que estiver apropriada em relação ao eixo da via. Portanto, há aqui um processo e, como dizia, este é o momento que antecede isso e, claro, há aqui a possibilidade, não só hoje, de colocar algumas questões ou mesmo alguma sugestão, mas ainda uma fase em que, porque mesmo nós, tecnicamente, no município, ainda vamos, numa fase agora mais fina, avaliar uma outra questão. Mais, há esta fase, no fundo, portanto, este é um projeto que está, chamemos-lhe assim, feito na generalidade, mas estamos agora na fase das especialidades em que cada uma das entidades que tem e deve pronunciar-se, estou a falar, por exemplo, da EPAL, porque vai ser necessário substituir a conduta de água que é ainda em fibra de vidro e, portanto, há que substituir toda essa conduta, as águas de Valdotejo, porque se vai colocar o saneamento, a E-redes, porque toda a eliminação vai ser alterada, enfim, há um conjunto de entidades que se vão pronunciar sobre a sua componente. Portanto, há, de facto, aqui ainda um processo que ainda vai demorar algum tempo e onde, efetivamente, algumas afinações vão, com certeza, ser feitas. Hoje vai falar em datas à população? Não, não, porque não é possível, ao dia de hoje, ter essas datas fechadas, ou seja, sabemos as fases que são precisas fazer, sabemos que esta é uma obra também que o projeto é um só, portanto, entre São Lourenço e a rotunda da A23 barra Parque Empresarial de Tomar, mas que, dificilmente, para não dizer já que, com certeza, não vai ser feito de uma vez, vai ter que ser faseada em duas, três vezes, estamos também ainda nessa fase, estamos a chegar à fase em que vamos poder decidir isso, portanto, se vamos fasear em duas ou três vezes, tem também que ver com o financiamento que para já temos disponível e, portanto, neste momento, esta é uma obra que está indicada, aliás, é a principal, a maior obra que está indicada para os fundos comunitários deste quadro, portanto, o 20-30, a par depois com a continuidade da Avenida Maria de Lutos, Melo e Castro, portanto, são as duas obras maiores, mas não temos ainda, portanto, financiamento suficiente, portanto, isso também, depois também terá que ver com a execução, temos a certeza que com a execução e o aproximar do final do quadro haverá na renunciação em onde poderemos ir buscar mais financiamento. Portanto, também por isso terá que haver, no mínimo, um faseamento, até porque depois também, em termos de empreitada, seria uma obra demasiado extensa, estamos a falar realmente de uma extensão ainda de, não estou agora certo, 4, 5 quilómetros, portanto, também seria uma extensão muito extensa para uma obra de uma só vez. E, portanto, a expectativa é que nós pudéssemos lançar uma primeira fase, portanto, no ano que agora vai entrar. Isso vai muito depender da rapidez, maior ou menor, com que esta fase, portanto, das especialidades com cada uma das entidades possa ocorrer. O demorar é, neste momento, a parte, uma das duas partes principais de incógnita, de fazer demorar mais ou menos tempo, que é realmente, chamamos-lhe, esse diálogo com as entidades. O outro é a parte, precisamente, das expropriações, que também pode demorar mais ou menos. Se tivermos algumas situações onde seja preciso fazer expropriação contra a vontade, pois isso, naturalmente, pode fazer demorar mais algum tempo o todo da obra ou dessa primeira fase. Portanto, num mundo ideal, numa circunstância, enfim, razoável, mas sem grandes problemas, seria possível, enfim, pelo menos no primeiro semestre do próximo ano, estar a lançar obra empreitada, portanto, concurso. Mas, enfim, não quero fazer muito sublinhado desses prazos, porque, efetivamente, há aqui algumas incógnitas ainda. E já agora sublinharam que isto é feito em consonância, portanto, há um plano maior, mais vasto que este, e é feito em consonância com essas outras obras que estamos a projetar. Portanto, já falei na continuação da Avenida de Maria de Luz Melo e Castro, é muito importante, vai ligar a Marmolais, e, portanto, há via, digamos assim, do lado, lá do rio, e, com isso, dizer que estamos também já a trabalhar no projeto da nova ponte de Marianaia. Portanto, há aqui uma lógica de olhar para a mobilidade, não parcialmente, mas de uma forma integrada, portanto, criando, por um lado, melhores condições de segurança, conforto, conforto também, enfim, pedonal, ciclável, etc., aqui na toda esta zona de Carvaes de Figueiredo, mas também olhar para o todo da mobilidade desta zona sul, do acesso à cidade, do acesso e da saída da cidade, e percebendo que, efetivamente, algo que já acontece hoje, muitas pessoas optam por desviar-se logo na Marianaia. E, portanto, vamos também melhorar esse acesso e, aproveitando a via do lado de lá, está bem, está razoável, há apenas que melhorar ali aquele impasse que existe ali ao fundo de Marmolais, junto à Antiga Etar, e depois ligar daí, é esse o projeto, portanto, que estamos também já, aí numa fase mais inicial, a trabalhar, portanto, da ligação desse ponto com a Avenida, a atual Avenida Maria dos Melicares, portanto, fazendo essa ampliação. E, portanto, olhando para a cidade como um todo, isto permite realmente melhorar segurança, melhorar mobilidade, mas também, nessa zona de Marmolais, Palhavã, Afeçadas, consolidar aquilo que é a malha urbana da cidade, e, portanto, também abrir ali outras frentes para essa malha urbana. Augusto Barros era o rosto da felicidade. O presidente da Junta de São João Batista e Santa Maria dos Olivais, que reside, precisamente, em Carvalhos de Figueiredo, não escondeu a emoção porque este problema de décadas está com luz ao fundo do túnel. Estamos hoje numa concentração aqui na Associação de Carvalhos de Figueiredo para a apresentação de um projeto, que mesmo agora é um morador aqui da terra, que luta, tal e igual como há muitos anos, por a ambição de ver este projeto a avançar no terreno, a avançar no terreno. E ele próprio disse que ainda não acredita bem se é verdade aquilo que se está a passar já hoje. Mas temos que acreditar, porque há um início, há um projeto a apresentar, muitas vezes, depois de apresentar um projeto, há referências que têm que ser alteradas, há coisas que têm que ser retificadas, e sem a apresentação do projeto, e a opinião das pessoas, nada se faz. Hoje é o início de uma avançada que esperamos que em 2025 a obra vá começar. Portanto, isto agora vai ter muitas voltas, vai ter muito contato com pessoas para expropriação, para mentalizar as pessoas que, de facto, ao aderirem a este projeto, estão a aderirem a uma causa que a gente há muitos anos anda a tentar. Há mais de 30, 40 anos que nós andamos a lutar por este, que é um fim que nós temos que ver que é a única estrada nacional de acesso à cidade que continua tal igual que eu estava há 20, 30 anos. Não tem condições. Então, nós temos as Algarvias que foram retificadas a uma parte, temos a parte de 110 Norte que está imecável, e agora temos o nosso direito de termos também as nossas estradas com condições de todas as infraestruturas que devem ser. Talvez, por sermos a última, é para desejamos que isto fique tudo como deve ser, para bem todos. Não é só nós, já temos uma certa idade, mas é para os nossos filhos, para os nossos netos, para quem cá mora e cá fica. Portanto, eu espero que esta obra seja uma obra mesmo para arrancar e para arrancar de vez e que, de facto, hoje tenha o primeiro início de um bom sinal. Algo que pode efetivamente atrasar a obra tem a ver, como muito bem disse, com as expropriações. As pessoas que querem viver em situação melhor, com mais segurança, seriam um contrassenso se não aceitassem... Sim, eu acho que, estou convidindo que vai haver um bom senso, apesar de haver algumas reticências de alguma parte, de alguns lados, mas estou convidindo que vai haver um bom senso, da grande parte, de 70% ou 80% vai haver bom senso, porque as pessoas estão fartas, atoradas, de apanhar sustos nesta estrada. Não é só quem anda a pé, até propriamente de carro. Quem sai de uma passagem não tem condições, quem vai para aqui ou para lá. Ora, portanto, acho que isto será um bem geral, será um bem para todos. E não é um metro ou dois de terra que vai fazer falta, porque isso muitas vezes é um ditado, a terra é muita e a gente quer é condições para viverem. Na apresentação do projeto, para além de Hugo Cristóvão, registro para as intervenções do arquiteto Álvaro Manso e do engenheiro José Patrão. Para além das infraestruturas, como água e saneamento, gás ou iluminação, entre outras, o alcance das intervenções passa pela colocação de passeios com via ciclável num dos lados. Outra novidade irá centrar-se na zona de São Lourenço, desde logo com a criação de um miradouro junto ao Nabão, isto nas imediações da capela. Foi Álvaro Manso que explicou aquilo que está projetado para esta área. Primeiro, isto é um esforço, mostra a importância de ligação, que isto é uma peça única, que isto no fim é um todo, que não pode ser desmembrado nem separado, que é a capela, o terreiro, o padrão e o rio. Portanto, a única situação que há mais conflituosa, delicada, que tratamento que falarei logo a seguir, é a Estrada Nacional. A primeira imagem seguinte, já agora se começa a se pôr. Pode ser esta. Portanto, o terreiro, vamos ter que fazer muitas intervenções, pequena microcirurgia, diria, entre comas, não agressivas, mas que vão dar um grande conforto. O primeiro é repavimentar com uma camada de saio, o que já é o terreiro. Neste momento o terreiro tem dificuldades de treinagem, portanto, vamos dar um piso muito só, que está a ter, do ponto de vista, e vamos interromper a pista ciclável, porque seria, eu creio que faz, esventrar aquele terreiro, que é um ponto de paragem, é um ponto de estadia, com bicicletas a circular, a grande velocidade. portanto, num gesto de, chegamos, parem, silêncio, que isto é para estar aqui uns momentos a desfrutar. Desmontam a bicicleta, e retomam-no a 20 metros à frente. Portanto, não rasgámos o terreiro, como aparece, apareceu no primeiro design. Portanto, é importantíssimo, para dar dignidade e nobreza ao terreiro, sempre foi ao longo de séculos. O outro ponto de valorização deste, deste grande terreiro, é este janelão, eminador, sobre o rio. Abatemos três ou quatro arbustos, que estão a fechar, a vista sobre o rio, mantemos todo o andar a gordo, limpamos o fusto de duas árvores, e abrimos uma varanga sobre o rio. E desportamos aquele espetáculo extraordinário, de um patáculo, num sítio interior do país, passar por aqui, passar de costas ao rio, não dar conta dele, não desportar de elas, seria uma despolarização do percurso. Sobretudo, quem vem cansado, quem vem nesta porta de entrada da cidade. Portanto, esta é a única coisa, é uma coisa muito silenciosa, nada é impositivo, a ideia aqui é, como outros pais artistas, que já estão trabalhando, vamos chegar lá, e não vão dar por nada, parece que não houve intervenção nenhuma, e as coisas estão lá, não é mandar chamarras fortes, é, os árvores são indígenas, limpam-se, o subbórdio, limpam-se, tiram-se as impostoras, mas tudo fica, e vai aparecer, a própria iluminação que vai ser, vai ser escondida, não vai ter que ter, problemas impositivos, não vai haver marcas fortes, vai ser, a paisagem é quarta, porque ela já é excelente, a gente não precisa de fazer quase nada, são, nós chamamos de intervenções invisíveis, intervenções de subsolo, que o engenheiro, que o engenheiro tem, que vamos a reforçar, as drenagens, é um tal trabalho, muito difícil para os críticos, é o que não se vê, é um trabalho imenso, nas lixeiras, tem um trabalho imenso, fazer jogados, mas não se vê, gasta-se um dinheirão, naquilo, eu trabalhei 20 anos, na Câmara de Leiras, era que disse, não se vê, estamos a regularizar, a rioleira provocou, cheias todas, em leiras e em algérias, para gastarmos um dinheirão, aquilo fica marginalizado, mas não se vê nada, porque as lojas não se querem vestir, gastou-se milhões, portanto, esse é que é o problema, mas nós estamos aqui para explicar isso, e estas microcirurgias, um espaço, tem muito valor, e é isto, que dá excelência aos cintos, na igreja, vamos pôr uma iluminação decorativa, também não se vai ver, onde é que ela vai nascer, mas que vai dar, uma importância extraordinária, sobretudo de noite, quem passa, passa a ser um ponto de parada, e desfrute, e ela passa a ser, uma peça, com uma presença, completamente diferente, do que tem hoje. A situação mais delicada, de todas, julgo que também vamos, transpor-te uma grande facilidade, que o Presidente, e toda a Câmara, já está, julgo, embalada, para esta situação, de mudança, do piso, como é que, o desafio é, como é que a gente aqui, numa curva, fechada, perigosa, uma, um S, que, de repente, aparece, nos alunos da Igreja, poderíamos fazer uma acalmia de tráfego, tirar-lhe, tirar-lhe o perigo, tirar-lhe, a tentação, para criar logo ali, nas bolsas loterais, fizemos duas coisas, uma, é tentar mudar para um piso tátil, que é a calçada de granito, com um rebaixamento, nas duas anteriores, em que, como fez a escola, como fez o porto, como fez Sintra, de todas as intervenções em Sintra, fui eu que participei, na zona histórica, um cubo de granito, dá logo uma turbidação ao carro, que diz, estou numa zona histórica, portanto, naturalmente abranda, porque o atrito do automóvel, o barulho, do ponto de vista de aderência, convida-me logo a abrandar, depois, obviamente, assim não iremos, os momentos, tudo, e haverá, uma acalmia de tráfego. Essa é a primeira medida, para tirar o perigo, o que hoje é muito perigoso. A segunda medida, é balizarmos, calculosamente, sem ser muito positivo, todas as proteções laterais, com feridinhos, com morrentes, e evitar os partamentos carácticos, à beira da coisa, e nas bolsas que lá estão. Outra é, na bolsa, que hoje está lá, ocupada com os plátanos, também, muito perigosa, mas muito apetecível, é também balizá-la, fazer um pequeno cinturão verde, e conferir aquele jardim, ao lado da fonte, para a fonte, no fim, fica na zona de estadia, de paragem, de descompressão, a jardinada, mas não voltada para a estrada, não de porta, volta às costas da estrada, mas volta-se para a fonte, que lá está, aquele monumento, em que vocês têm lá, aquele jardim afundado. Portanto, esse é outro gesto, de proteção, de, de, tratar aquele espaço, como um espaço intimista, protegido, fechado, contínuo, e, uma bolsa de parque de rendas, se fizerem, e, se diremos, como diferente. E pronto, estas são as linhas gerais, de internação, do sítio, com o vírus, do qual o principal, é, este mirador, este mirador, que não tem, o desenho parece ter muita força, mas é pequeno, um pequeno deck, que se lança, a varandar, sobre a margem do rio, em que se desfruta, aquela fresquura, e sombra, daquelas árvores, malgras que lá estão, e nada mais. Já José Patrão, deu conta, do que está previsto, em traços gerais, para o traçado, entre São Lourenço, e a rotunda da zona industrial, de onde se destaca, a criação de duas rotundas, uma das quais, na zona de Val Cabrito, e outra, precisamente, na área do condomínio, de São Lourenço. Uma faixa de rodagem, zona de circulação rodoviária, ao lado, temos, dois elementos, de envenagem, que não são o habitual, ou seja, são os elementos, pré-fabricados, que permitem, que a água, escoa, como habitualmente, da plataforma, para a lateral, mas, antes de calgar o passeio, a água, entram, para uns elementos, uns canaletes, pré-fabricados, que correm, ao longo de toda a estrada, e, quando chegamos a uma zona, de descarga no rio, eles abrem, então, para uma passagem hidráulica, e vão, por ali fora, até ao rio. Mas, ao longo da estrada, não temos coletores, de poluviais, temos, dois canaletes, um de cada lado. estes canaletes, têm uma tampa, mas, não são, completamente, fechados, ou seja, a tampa, pode ser movida, para manutenção, uma tampa de botão, pesada, que, nós vamos, a ver já a forma, que não, se não, não andem a levantá-la, ninguém a pode levantar, mas, os serviços, quando é preciso manutenção, eles levantam a tampa, numa ponta, metem-lhe um jato de água, e a areia, aquilo tudo, que estava no fundo do canalete, sai, portanto, permite a manutenção, mas, tem uma tampa. Como isto vai ter uma tampa de botão, é lógico, que não seria, bom, ter outro material, muito diferente, como, por exemplo, calçada, ou aso, portanto, o que vamos ter, é placas de botão, no passeio, ou seja, o passeio, não é um passeio de calçada, as calçadas são muito bonitas, mas têm muito desenvolvimento, e optámos por placas de botão, quer dizer, que quem está a circular, não nota a diferença entre a tampa, do dispositivo de treinagem, e o resto, é contínuo, e depois tem o lancilo, bom, do outro lado, temos, uma situação diferente, temos uma via, que já não é só para peões, porque aqui temos passeio, deste lado, temos uma via ciclável, que permite, passeio, e permite, permite peões, e permite bicicletas, digamos, uma via ciclável, aqui sim, nós podemos ter, infraestruturas, subterrâneas, que não se vê, como por exemplo, há alguns gotos de mestre, etc, mas isto não se vê, portanto, o que se vê cá em cima, é uma via ciclável, qual o material, o material, é um material, semelhante ao grande, faixa de rodagem, é um material, luminoso, liso, ou alguma aderência, permite, uma circulação suave, e mais rápida, e mais suave, do que o passeio, o passeio tem placas de botão, e é para, o tente normal, agora, uma pessoa que tenha dificuldades, como são, ou que tenha uma bicicleta, é preferível, andar deste lado, porque é mais suave, ok? Portanto, temos as duas coisas. Obrigado. 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 Obrigado.